Vou antecipar o que a mim parece que vão dizer a respeito da redução do preço do petróleo no Brasil. Os novos diretores da empresa. Em primeiro lugar, eles vão dizer que não aceitam o preço de paridade de importação. Ah, mas nós queremos o preço internacional. Por que eles justificarão essa posição? Porque eles dirão que hoje nós só estamos refinando no Brasil 70% do que consumimos e vamos ter que importar. Logo, nessa importação, tem que manter o preço internacional, senão vai haver uma carência, uma falta, uma restrição de petróleo no país. Minha gente, não é bem assim. Eles têm que retomar as refinarias que foram vendidas. Eles têm que terminar aquelas que o governo do PT começou e foram interrompidas. Eles têm que potencializar as que existem e construir outras até chegarmos a 100%. Ah, mas e os 30% que estarão faltando? Minha gente, a Petrobras não precisa ficar na mão dos importadores dos seus lucros. Ela tem que cuidar do Brasil. Ela pode, pessoalmente, importar o que faltar, seja um 30% ou menos do que isso, e fazer uma mescla do seu preço, o preço do petróleo extraído no Brasil, refinado no Brasil, com mão de obra de nossos trabalhadores, e fazer um mix, reduzindo o custo do petróleo a um preço abaixo do que aquele que existia no governo do Lula e da Dilma. Me perdoem a franqueza, mas eu não posso mais ficar engolindo esta conversa mole. Percebam que a totalidade dos membros do Conselho aprovou a nomeação do Jean-Paul Prates. Não sou contra o Jean-Paul, mas eu acho que é assim que ele vai proceder. Se não proceder assim, palmas, vamos aplaudi-lo. Mas eu, com a minha sensibilidade política, tenho dizer o que eu vejo. Um abração do Requel, minha gente.